Se eu te convidasse para assistir um concerto de piano, eu tenho quase certeza de que você imaginaria alguma apresentação de música clássica com orquestra ou então tenores, mas desta vez não é bem assim, sabe por quê? Porque hoje é dia de rock, bebê! O concerto Rock ao Piano completou 10 anos e é a realização de um sonho do Bruno. O Rock ao Piano surgiu por uma união de gostos, na verdade. Eu estudo piano erudito desde pequeno, tinha um piano na casa da minha avó materna, eu comecei a estudar porque eu tinha fascínio por aquele instrumento e até hoje eu sigo estudando o piano erudito, na verdade, mas desde pequena percebi uma facilidade auditiva muito grande. Foi na adolescência que eu consegui juntar essas duas coisas ao entender que eu conseguia criar arranjos daquilo que eu mais gostava de ouvir. Eu sempre ouvi muito rock por causa dos meus pais, quando eu fui criando o meu próprio gosto musical, migrei totalmente para o metal e quando eu vi que eu conseguia criar esses arranjos no piano, cada vez mais eu comecei a me dedicar a isso. Levou muito tempo como apenas um hobby até eu realmente transformar num projeto sério, mas já faz muito, muito tempo que eu comecei a fazer isso. O Cascavel é palco para quem está começando, mas para quem já tem uma certa história, como o Bruno, ela continua sendo um atrativo. Não é a primeira vez que o artista paranaense visita a capital do oeste, mas é uma cidade que deve continuar nas próximas agendas. Eu moro em São Paulo desde o ano passado, mas eu sou de Curitiba e em 2014 eu comecei a tocar em outras cidades. O meu primeiro show aqui em Cascavel foi em 2015. Eu comecei a buscar todas as cidades que me parecessem viáveis, que no começo não fossem muito distantes e tudo mais, começar a ver onde poderia funcionar. E eu descobri o Gilberto Maier, o teatro aqui do lado. Na época a locação dele era super barata, eu resolvi arriscar fazer uma apresentação e foi um dos maiores públicos que eu já tive na história do projeto, se manteve por muito tempo como meu recorde. Foram duas sessões lotadas ali no Gilberto Maier e justamente tinha acabado de ser inaugurado aqui o Teatro Municipal. Então eu falei, nossa, agora eu tenho que voltar para o Teatro Maior. Então ainda naquele ano eu fiz o primeiro concerto no Teatro Municipal e desde então todas as vezes que eu vim a Cascavel foram concertos aqui. É uma cidade que nunca deixou de estar na agenda do projeto e que sempre funcionou muito bem. O público daqui sempre comparece em todos os eventos. Eu assisti já há um tempo atrás um espetáculo parecido com esse, não do mesmo artista. E acho super bacana essa junção do rock com o clássico. Traz uma emoção diferente, porque você não tem... A gente pensa rock às vezes com aquela coisa mais agitada e a música clássica como uma coisa mais suave, mas juntando os dois a minha expectativa é que é a melhor possível e que tenhamos um espetáculo assim inesquecível. Eu já conheço o artista no outro show que ele fez aqui, acho que é questão de uns dois anos mais ou menos. Eu vim, gostei muito, né? Eu vi que ele fez outros arranjos, outras músicas, então é meio que tudo novo. A gente conhece a habilidade dele, né? O talento dele. Tenho uma expectativa grande aí que seja excelente. Se você não conseguiu assistir a apresentação desta vez, vale a pena conhecer mais sobre o rock ao piano. É muito fácil, não precisa se bater para ver como é que escreve Kharabowski, é só procurar por rock ao piano. Em todas as mídias tem um monte de materiais, um monte de vídeos no YouTube e principalmente a agenda no Insta, no Facebook, para vocês saberem quando eu for trazer outras apresentações para cá ou para as cidades próximas, só procura lá por rock ao piano. Aplausos 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 Aplausos